Ela, Júnior Ramos, camisa vinte e oito, do Nova Venecia, perna esquerda na bola, levantou lá na segunda trave, sobe todo mundo, supiu lá em cima, Léo Aragão, goleiro da Caldense. Ela de novo, pesamento pra dentro da área, fácil hein? Caídas né, aqui nesse jogo hein rapaz, vinte e três minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, ninguém é de ninguém, nona rodada do campeonato brasileiro. Série D do Brasileirão, é o grupo seis que você vai acompanhando aqui pela InstaTV. Lazari bateu a falta. Aí a movimentação do Lazari, camisa dez do time da Caldense, vai pra cobrança, tá longe do gol do Nova Venecia, aos vinte e três minutos, primeiro tempo de jogo, David Lazari na bola. Tá todo mundo na área do Nova. Só ficou o Franklin e o Juninho Monteiro aqui ó. David Lazari, autorizado, correu, perna esquerda, passou por todo mundo e é gol. E ouviu o desvio hein? Gol da Caldense. A Caldense abre o placar aqui no Ronaldo Junqueira. Caivano, camisa oito da Caldense, olha a cobrança novamente. David Lazari, Caivano, no trajeto dela e esse gol aí é do Caivano não Douglas? Meu Deus, Caivano. Passando um a zero em cima do Nova Venecia. Júnior Ramos tá na bola, lá vem ela. Cruzamento. Léo Aragão. InstaTV. Ixi. Pra você, pra todo o Brasil, pra todo o planeta Terra. Lá vem ela, três jogadores da Caldense na barreira, quarenta e um. Ian, bateu pro gol e é gol. Gol. Gol do Nova Venecia. Ian. Olha a cobrança do Ian. Aos quarenta e um minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, empata Ian. Empata para o Nova Venecia. Aceitou hein? Aceitou o Léo Aragão. Tá jogando lá. É o Felipe. Olha o Luizinho. Felipe. Esse é o Franklin. Toca a mão o Franklin hein. Armou contra a golpe. Lá vem o Nova Venecia. Bateu e é gol. Gol. Do Nova Venecia, Patrick. Sobrou o Patrick. Ele e o gol. Patrick. Camisa vinte e cinco, anota para o Nova Venecia. Põe o Nova Venecia na frente aqui no Ronaldão. Patrick. Dois para o Nova Venecia. Um para a Caldense e Douglas. O Franklin saiu mal né? O Franklin errou. Cara a cara. Golaço no ângulo. Patrick fez o último gol do time também. Quando pôs o Alegre. Marcou hoje também dois gols seguidos em duas partidas. Um belo gol. O Franklin que eu elogiava. Falava que era um bom jogador. E ele é um bom jogador. Mas foi infeliz. O Domininho dominou para a Caldense. E carregou. Foi para a linha de fundo. Luizinho. Pode pintar o cruzamento para a veterana. Levantou lá para dentro. Na área de cabeça. Na trave. Pela linha de fundo. Escanteio. Quem favorece a Caldense. Ai ai ai. Que coisa. O Douglas. O Caio Ribeiro hein. Que cabeçada do Caio Ribeiro. Olha ai. Olha ai. De novo lance para você. Pela Star TV. Que defesa. Que cabeçada do Caio Ribeiro. Que cabeçada do Caio Ribeiro. E aí E aí E aí E aí E aí